Você quer se inscrever no processo seletivo simplificado de uma das melhores universidades do Brasil? A Universidade Federal do Paraná vai te ajudar. Nesse processo você pode conseguir uma vaga nos cursos de graduação da UFPR apenas com a nota do Enem realizado entre 2015 a 2022. Acompanhe o passo a passo da inscrição. Acesse a página do núcleo de concursos da UFPR www.nc.ufpr.br. Procure pelo Processo Seletivo Simplificado UFPR-ENEM e clique em Formulário de Inscrição. Quando você iniciar a sua inscrição, a primeira tela que vai aparecer é o termo de aceitação para preenchimento da ficha de inscrição. Após ler as informações, você deve aceitar e concordar, clicando nessa caixa. Logo após, clique em Continuar Inscrição. No início, constam as instruções gerais para o preenchimento desta ficha de inscrição. Você deve ler tudo com muita atenção e depois clicar em Continuar Inscrição. Na página Informações Preliminares sobre a Inscrição do Candidato, você deve selecionar a opção Candidato ao Processo Seletivo Simplificado UFPR-ENEM para ingresso em um dos cursos ofertados pela UFPR. Logo após, insira o número do seu CPF, o seu nome completo e clique em Continuar o preenchimento da ficha de inscrição. Na página seguinte, dados do curso e da categoria de concorrência do candidato, clique em Selecionar o curso desejado. Uma nova tela se abrirá, onde você verá as opções de cursos. Escolha o curso desejado e verifique as informações como turno e local do curso. Se estiver tudo certo, clique em Confirmar. Agora, confira todos os dados e clique em Continuar o preenchimento da ficha de inscrição. Na próxima página, você deverá preencher todos os seus dados pessoais. Se tiver alguma dúvida, basta passar o cursor do mouse em cima do ícone de interrogação, que aparecerá uma explicação sobre o item. No fim da página, você deverá inserir as informações da prova do Enem que você realizou. Essas informações constam do site www.enem.inep.gov.br. Agora, confira todos os dados e clique em Continuar o preenchimento da ficha de inscrição. Na tela Verificação e Confirmação dos Dados Informados, você vai conferir todos os dados inseridos e clicar em Confirmar os dados informados. Se você tiver colocado alguma informação incorreta, é só clicar em Retornar ao passo anterior. Nas instruções finais, você verá a data e hora do recebimento da sua ficha de inscrição. Logo após, estará o número do seu protocolo e a sua senha individual. Você deve anotá-los. Depois disso, você deverá clicar em Imprimir Extrato de Dados. Para imprimir ou salvar como PDF os seus dados de inscrição. Nesta etapa final da inscrição, preste muita atenção. Você verá a frase Clique aqui para efetuar o upload dos seus documentos conforme o edital. Clique na palavra Aqui. Na tela Upload de documentos à inscrição, insira o seu CPF e a sua senha. Leia atentamente todas as instruções e clique em Continuar. Você deverá escanear ou fotografar os seus documentos e transformá-los no formato PDF antes de inserir. Perceba que cada documento tem um local correto para ser inserido. Clique em Escolher arquivo em cada um dos seis documentos exigidos. O boletim individual de resultado emitido pelo MEC que comprove o desempenho obtido no Enem pode ser encontrado no site enem.inep.gov.br. Confira se todos os uploads foram efetuados. Vai aparecer o número 1 onde o documento foi inserido. Você pode também visualizar todos os documentos que enviou no ícone do PDF. Clique em Visualizar extrato de upload dos documentos enviados para confirmar que você colocou tudo o que precisa. Muita atenção! Ao finalizar o envio dos documentos, você deverá obrigatoriamente clicar no botão Confirmar e finalizar processo de envio de documentos, localizado no final dessa página. Após efetuar essa confirmação, não será possível enviar ou excluir os documentos. Somente visualizar o que você enviou no extrato de upload dos documentos enviados. Após o envio, aparecerá no canto inferior esquerdo a situação atual do processo de envio de documentos, onde deverá constar Confirmado e Finalizado, com a data e hora do envio. A lista de classificação será divulgada no dia 17 de fevereiro de 2023. Boa sorte a todos!